O Minas Gerais, vocês não fazem ideia de como é bom estar aqui, agora 6h59, daqui a pouquinho vai virar 7h para eu poder fazer como eu faço sempre. Muito bom dia, Minas Gerais, muito bom dia a você, meu querido amigo, pelo prazer que você me dá com a sua companhia e a senhora, minha querida amiga, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, agora pela manhã, esse cabelo não é tão bonito quanto o filho da tarde não, esse cabelo não tá aqui pra dar um tapa nele, mas de tarde eu venho com força total. Muito obrigado, Minas Gerais, pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência, muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê, recebi uma mensagem ontem, esqueci o nome do amigo, ele falava assim, Stanley, você tá na emissora certa, porque a emissora feliz, a TV, o SBT Alterosa, é a emissora feliz, é a TV feliz e é verdade. Por mais que a gente faça aqui notícias que deixam a gente triste, né, mas a gente tenta fazer de uma maneira que você aí consiga assimilá-la, entendê-la, a gente emite a nossa opinião, então muito obrigado por vocês terem escolhido assistir a TV Alterosa, sobretudo aos nossos programas, tem de manhã Alterosa Alerta, vem Alterosa Esporte, vem Alterosa Alerta de novo, vem TV Verdade, vem a Laura Lima à noite com o Jornal do Alterosa, nosso jornal, toda a nossa programação de final de semana, que vai pra poder te orientar, muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa, eu vou fazer uma promessa, vamos começar a trazer aqui no nosso programa os nossos artistas, né, as pessoas que engrandecem o nome da TV Alterosa pra que vocês possam conhecer as particularidades, né, Leopoldo é carrancudão, assim, eu quero trazer todo mundo aqui, porque você vai ver como é que só tem gente fera. Aqui, ô gente, no programa de hoje, você vai ver que o incêndio destruiu parte de um dos anexos da Santa Casa aqui de BH, olha só as imagens, ao todo, 14 viaturas do corpo de bombeiros participaram do combate às chamas e por pouco não deixaram ninguém ferido, mas olha só, muita gente me enviou mensagem, se solidarizando com essa perda de patrimônio aí, eu tenho certeza que nós vamos poder fazer um trabalho legal pra ajudar a Santa Casa a recuperar essa parte tão importante dela aí. E vai ver também que está preso em Betim, na Grande BH, o homem suspeito de matar a ex-mulher. O crime que aconteceu no começo desse ano foi praticado na frente dos dois filhos do casal e aí vai mais uma vez a minha crítica a essa famigerada Lei Maria da Penha, né, daqui a pouco a gente discute isso. E mais, um acidente grave na BR-356 em Itabirito, na região central do estado, que matou três pessoas, vou te falar sobre isso também. Um carro de passeio e uma carreta bateram de frente depois de um deles invadir a pista contrária. Conheço essa estrada com uma palma da minha mão, é a que eu uso pra poder ir pra minha casa, a casa dos meus pais em Muriáé e posso dizer exatamente o que aconteceu, porque pra poder andar nessa estrada você não pode passar de 40 km por hora. Já já eu te conto, Minas Gerais. E nós também vamos falar da epidemia de dengue lá em Alfenas, no sul de Minas. Coitado da minha Alfenas, hein, gente? Como é que tá sofrendo? Nos primeiros meses desse ano, já foram registrados mais de 4 mil casos dessa dengue danada aí que tá pegando todo mundo. Mesmo sabendo dos problemas, as pessoas ainda não tomam as providências necessárias. E você vai ver também uma reportagem sobre os seis meses do maior desastre ambiental do Brasil. Eu queria muito que vocês prestassem atenção na matéria do Rangel Faúla. É isso, Gabriela? É a matéria do Rangel. Realmente uma matéria que merece ser analisada com muito cuidado, porque houve da parte dele um cuidado muito grande em relatar tudo o que aconteceu nesses seis meses, né, essa tragédia que matou. 19 pessoas deixou vários distritos destruídos, a foz do Rio Doce todinha destruída e nós aqui da Alterosa fomos atrás de respostas. O que foi feito de novembro até agora? O que foi feito pelas famílias de forma concreta? Como está a situação de cada uma delas? Daqui a pouquinho eu quero discutir com vocês sobre isso, porque agora eu quero mostrar pra você o trânsito. Na tela pra mim, meu tio e Diegão. Galera de baixo, parentão, presta atenção no ar, pra gente não ter problema, tá? Aqui, gente, Pedro II tá tranquilo, hein, Gabi? Tá intenso, mas tá tranquilo pro horário, né? O pessoal que tá vindo trabalhar tá nessa pista da esquerda. Tá na altura do número 3 mil essas imagens que eu te mostro, Minas Gerais. Pra outra, essa é a Barão Homem de Melo, número 100, lá no princípiozinho dela, quase esquina, acesso à Avenida Amazonas. Essa é a Barão Homem de Melo também, trânsito intenso pro horário, mas é a galera que tá chegando, tá subindo ali pra sentido Buriti, sentido Belvedere, no canto esquerdo da sua tela, aqui embaixo, sentido Avenida Amazonas e bairros. Outra, Gabi? Amazonas com Santa Catarina, bonita a imagem, hein? Cidade bonita essa nossa. Ah, se tivesse cuidado. Cidade bonita essa nossa, hein? Ah, obrigado. Então tá bom, tem outra, hein, Gabi? Eita, palpa da cupice, vou te falar uma coisa. Sinceramente, gente, eu tô perdendo até a noção quando eu passo por aí. E detalhe, quando eu passo de carro nele, eu não acho, assim, tanta suntuosidade, mas quando eu vejo nessa imagem, deixa a tela, meu tio, não precisa deixar eu não. E é com essa imagem de... Sobe o som, aparente. Eu vou pro velho intervalo comercial. Eu e Carlos Gardel ao som de Caminito. Fica aí, Minas Gerais, daqui a pouco eu tô de volta. Eu posso consertar ele no fim de semana. E o que exatamente você quer em troca? Fica aqui, é minha namorada por dois meses. Amor de aluguel. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11 e 15 da noite, no SBT. A concorrência vende smartphone em 10 vezes sem juros. Em 12 sem juros. O Ricardo vai vender em 14 sem juros. Samsung J3 com câmera de 8 e selfie de 5 por 14 de 56,90 sem juros. Tudo pelo preço. Ricardo Eletro, na loja ou no site. Investir em educação é também investir na formação de quem dedica a vida a ensinar. Por isso, o governo federal está ampliando o acesso aos cursos de licenciatura ou complementação pedagógica para professores de todo o Brasil. Serão 105 mil novas vagas nas melhores instituições federais do país. Permitindo que os professores obtenham uma formação completa com licenciatura na disciplina que ensinam. Professor, a rede de universidades públicas é para você. Não perca tempo. Inscreva-se até 5 de maio pelo site. Ame incondicionalmente. Faça a vida valer a pena. Localizado na linha verde final da Cristiano Machado, o Bosque da Esperança Cemitério Parque oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados. O Dia das Mães na Elmo tem ofertas incríveis de presentes. Confira! Para o dia a dia, sandálias Beira Rio, a partir de 5 de 16 reais. Isso mesmo, só 5 de 16 reais. Para esquentar e proteger o pé da mamãe, botas a partir de 59,90. Só 59,90. Para a mãe moderninha, tênis da Capricho, a partir de 5 de 26 reais. Para o conforto da mamãe, sandálias Azaleia, a partir de 5 de 16 reais. Mães Elmo, ofertas especiais para a sua mãe brilhar. A concorrência vende smartphone em 10 vezes sem juros? Em 12 sem juros? O Ricardo vai vender em 14 sem juros! Samsung J3 com câmera de 8 e 7 de 5 por 14 de 56,90 sem juros! Tudo pelo preço. Ricardo Eletro, na loja ou no site. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Minas Gerais, nós estamos de volta. O Alterosa Alerta está de volta para contar para você que foi indiciado pela Polícia Civil o homem que matou a ex-mulher a tiros em Betim, na região metropolitana. O crime que ocorreu no início desse ano foi praticado por esse assassino na frente das duas filhas do casal. Acompanhe comigo. Sebastião Leone das Magalhães, de 50 anos, foi preso em casa após um mandado de prisão preventiva. O homem foi indiciado pela morte de Lucélia Rodrigues Assunção, de 37 anos, em janeiro deste ano. Segundo a polícia, o crime aconteceu em frente às duas filhas do casal, de 7 e 10 anos. Eles estavam separados há quatro meses, mas Sebastião não aceitava o fim do relacionamento de 12 anos. O homicídio foi na casa onde a vítima estava morando, com a mãe dela, que também assistiu a cena. O autor começa a gritar no portão, a esmurrar, bater no portão. A sogra dele, ex-sogra dele, atende o portão, ele a empurra, entra na casa, ele arromba uma janela e entra dentro da casa, né? E a mãe se esconde no banheiro, a mãe das menores, a vítima, né? Se esconde no banheiro. Ele desfere dois disparos contra a fechadura da porta do banheiro, arromba a porta e efetua nela seis disparos de arma de fogo. De acordo com as investigações, o homem fugiu para o interior de Minas após o crime, para se livrar do flagrante. Ainda segundo a polícia, Sebastião já tinha passagem por lesão corporal e ameaças contra a ex-companheira. Havia sido denunciado meses antes na Delegacia de Mulheres e enquadrado na Lei Maria da Penha. A medida protetiva que determinava que ele não se aproximasse da vítima, havia sido expedida dois dias antes do crime. Sebastião vai responder por homicídio duplamente qualificado, incluindo o feminicídio. Ele não se demonstra arrependido, muito frio, diz que faria de novo, não se arrepende, que ela mereceu isso, né? Lamentavelmente, próximo ao dia das mães, né? Nós temos que dar uma notícia triste como essa. Doutor, a notícia é triste, obviamente, porque nós estamos falando desse homicídio aí horroroso, mas a notícia por si só de a polícia estar trabalhando e prendendo bandidos que estavam foragidos, estavam invadidos, ela é muito boa. Agora entra a segunda parte desse drama, que é nós podermos acompanhar de perto alguém que optou, optou. Ele tinha a opção de não fazer. Mas ele optou por matar. Ele optou por destruir a história de vida de crianças, né? Estavam lá na companhia da mãe. Está aí, uma jovem de 30 e poucos anos, que tinha o direito de continuar vivendo. Que tinha o direito de receber por parte da justiça o apoio de continuar vivendo. Que recebeu a ordem da medida protetiva dois dias antes do ocorrido. Mas essa medida protetiva só vem, traz pra mim, meu Tim. Só vem mostrar a absoluta ineficiência, ineficácia, não só da lei em si ou dos comandos contidos nela. Mas a ineficiência do nosso poder judiciário como um todo, com todo o respeito que eu tenho e sei o quanto os juízes, promotores e serventuários da justiça têm lutado, têm brigado pra que ela seja um pouco mais humana, mais eficaz, mais eficiente, mas não tem jeito. O que eu tô dizendo aqui, não tô dizendo desanimado, não. Eu acredito que vai mudar. Eu acredito que tem chance de mudar. Temos personagens do poder judiciário, no Ministério Público hoje, que são protagonistas do nosso país. São protagonistas mundiais, na verdade. Pessoas que se envolveram com o assunto com o qual eles tinham particularidade e levaram até o fim em grandes investigações. Agora, o problema é que esse cara aí... Eu vou fazer uma denúncia muito séria agora. Esse cara aí vai pegar um advogado que vai querer se fazer... Gabriela, eu proíbo, como você fez muito sabiamente naquele outro caso, eu proíbo de dar... Eu não dou mais esse assunto se for pra ter que ouvir advogado famoso falando desse assassinato aí. Advogado não vai fazer asa, não vai criar asa aqui no meu programa, não vai criar asa no meu programa em cima da desgraça alheia. Não vai. Vai aparecer um famosinho que quer pegar a repercussão disso aí, tá certo? E aí vai querer dar entrevista. Aqui no meu programa ele não fala. Não fala. O meu tio aqui só fala a família, pra poder mostrar a cara de bandido. Eu vou mostrar, mostra a cara de bandido. Legal, prepara pra mim. Tem tempo, tem pressa não. Você é safado, você é um vagabundo, você é um pilantra, você é um covarde. Você tinha que pegar um cara disposto na sua frente, seu monte de merda. Você poder saber o que que significa bater na cara de alguém. Você é muito macho contra a mulher, rapaz. Você devia encarar um cara mesmo que tem coragem de te enfrentar. Qualquer um que tá aí dentro com você agora. Avisa lá no presídio que esse cara matou a mulher dele e deixou duas filhas de 10 anos. Uma de 10, uma de 12. Sem família. Avisa no presídio pra ver o que vai acontecer com ele. Se ele não amanhece, espetado. Ô pessoal! Tá chegando aí o cara que matou a mulher e deixou duas filhas, viu? Covardemente ele matou. Acerta a conta dele pra mim aí. É, vai ser mais ou menos assim. Quem também tá no xadrez é um quarteto suspeito de participação numa quadrilha de traficantes de drogas que agia na capital, agia na região metropolitana e também no norte de Minas. Bom dia, Rafael Martins. Tudo bem, meu amigo? Olá, Stanley. Muito bom dia pra você, meu amigo. Quem são esses artistas, meu irmão? Olha, é um quarteto fantástico, meu irmão. É só dar herói aqui, rapaz. Só dar vera. Todos eles foram presos lá em Ribeirão das Neves, que fica aqui na Grande BH. Foram presos em uma casa. E nós temos imagens aí, inclusive, olha. Vamos à escalação desse time aí, né, Stanley? Ah, vamos lá. É o Tarcísio Alves de Souza, o Tiago Alves da Cruz, Erivan Correia Lima, conhecido como Ceará, e o Beate Serafim do Nascimento, o Abacaxi. Todos foram presos, como eu disse, lá em Ribeirão das Neves e de acordo com as investigações, Stanley, eles roubavam carros de luxo lá em Montes Claros, no norte de Minas, e levavam pro Paraguai, onde trocavam por drogas. Durante a operação foram apreendidos meio quilo de cocaína, 189 quilos de maconha, uma balança, 1.200 reais em dinheiro, dois carros, e na casa do Tarcísio, lá em Montes Claros, foi apreendida uma BMW Z4 e 16.900 reais em Dindim. Ixi Maria. É isso aí mesmo, meu amigo. E essa BMW aí ficava certinha na minha garagem. Cabia direitinho na garagem. Exatamente. Eu tenho que acordar, mas é muitos dias cedo mesmo pra poder possuir um trem desse. Olha aí os carros, essa é a BMW, olha ela aí. Não é? É, parece ser a BMW do Batman, né? Meu cara, minha cara. Aí, gordinho dos lados. Provavelmente ela iria ser trocada por drogas, né? Lá em Montes Claros, no norte de Minas, lá em Paraguai. Pois é, aí... Ô, Rafa. Oi. Divide a tela comigo aí, meu tio, fazê-me a favor. Ô, Rafael, o cara vai o seguinte, ele vai lá em Montes Claros, assalta, tem gente rica lá, o pessoal é bem de vida lá em Montes Claros, assalta e vai parar lá no Paraguai, não tem uma polícia, uma barreira, nada, eu não entendo um negócio desse, meu velho. É justamente por isso que são artistas, né? É, e não foi nenhum nem dois, não. Exatamente. E aí eu fico perguntando, você deixa o IPVA sem pagar, na hora que você chega na esquina. Nossa Senhora. Faz aquele surzinho que você faz com o dente aí, Rafa. Como é que o guarda faz pra parar o cara? Vem cá, Fim, encosta aí. Ah, isso aí já aconteceu comigo, viu? Algumas vezes, né? IPVA, como é que tava? Tava atrasadinho, sim. Agora eu tô andando só de busão, né? Então, tá tranquilo. Obrigado, Rafa. Até virar. O pessoal fala assim, vocês dois brincam demais. Vamos fazer o quê? O cara fica rico roubando o carro dos outros, levando pra Paraguai. E ninguém para ele. É o que, deixa eu falar. Hora de falar do centro-oeste do estado. Na cidade de Arcos, um sujeito que tinha sido preso, depois de furtar uma televisão, foi solto. Atenda bem comigo aqui. Ele tinha roubado uma televisão e foi preso. Logo depois ele foi solto. Aí o que ele fez? Ele voltou à casa da vítima e matou o dono da TV roubada com golpes de facão. O corpo só foi descoberto três dias depois. O autor do crime foi parar atrás das grades e falou com a nossa reportagem, mas eu quero que você acompanhe, gente. A cara de pau desse safado, desse pilantra. Põe na tela aí, Gabi. Alessandro Correia da Silva, de 30 anos, foi preso uma semana depois do crime. Segundo a polícia, ele matou, com golpes de facão, Antônio Ivanir Ferreira Guedes, de 45 anos. Assim que eu cheguei na residência dele, ele me agrediu com uma paulada na cabeça. Aí sim que ele me agrediu. Nós dois já entramos em luta corporal, em agressão. Eu fui onde que eu deferi os golpes de facão contra ele. O corpo de Antônio foi encontrado já em avançado estado de decomposição, na casa dele, no bairro Alvorada, em Arcos. Segundo a polícia, o assassinato aconteceu durante a madrugada de terça-feira da semana passada, mas só na sexta é que os vizinhos notaram o mau cheiro. Meu menino chegou lá em casa e falou, pai, tem um mau cheiro numa casa ali, o mau cheiro estava vindo pelo vento, tocando lá. Aí eles pediam para mim correr lá, para dar uma aiada. Eu cheguei na casa, já estava aberto, eu pulei para dentro. Aí cheguei lá, tinha muita mosca no teto, no meio, com a lanterna, que eu peguei com o vizinho a lanterna. Quando eu cheguei lá, eu deparei ele morto lá, com um pedaço de pau em cima dele. Depois de preso, Alessandro levou a polícia até um lote vago, onde ele tinha escondido este facão, usado para matar a vítima. Segundo a polícia, o desentendimento entre os dois era antigo. Em setembro do ano passado, Alessandro foi preso, suspeito de roubar uma televisão da vítima. Na época, ele teria dito a moradores do bairro que ao sair da cadeia se vingaria de Antônio por ele ter o entregado à polícia. O assassinato aconteceu uma semana depois de Alessandro deixar o presídio de Arcos. Alessandro tenta se justificar e diz que era ameaçado. O que aconteceu foi isso mesmo, porque eu senti-me ameaçado de morte por ele. Inclusive, ele já teve passagem por homicídio também, por isso que eu tentei me defender. Como ele tinha ameaçado? Ele tinha me acusado de um furto há muito tempo atrás. Ele falou que eu ia pagar caro por isso, com a minha vida, que não ia sair baratão. A versão dele não convenceu a polícia, que acredita que o crime foi cometido por vingança. Antes de ser preso pelo furto da televisão, ele já havia afirmado no bairro onde ele e a vítima moram que ele, quando saísse da penitenciária, ele mataria a vítima. Alessandro já tinha várias passagens por crime contra o patrimônio e violência doméstica e foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. A família da vítima ainda busca respostas e cobra justiça. Primeira de Deus, depois da terra. Você se arrepende? Sim. Por quê? É, porque eu fiz só uma coisa sem pensar, entendeu? O que você diria para a família desse homem que você matou? Só Deus pode confortar o coração deles agora. Você pediria perdão? Quem pode perdoar é só Deus, né? Você vê que o histórico desse assassinato é o seguinte. O rapaz roubou a televisão, mas ele, segundo ele, recebia ameaças da vítima. Então, como se na cabeça desse retardado aí, esse maluco, ele ia morrer antes, o cara ia sair da cadeia e ia morrer, ele foi lá e antes de ser jantado ele almoçou o outro. Essa é a explicação que eu tenho, porque o outro também tem histórico de homicídio na ficha corrida dele. Então, cabe agora à polícia desvendar esse fato, sobretudo a cronologia dele, como ele se deu, porque a gente fica nessa história ridícula aqui, mas eu sou obrigado a falar, de que nós não podemos pagar o mal com o mal e não sei o quê, mas cada um sabe onde coça, né? Cada um sabe onde coça. Olha o facão, até enferrujado. Se não morresse de assassinato, morria de teto. Não, Deus me livre, guarda. Mostra o facão de novo aí, Diegoão. Olha o facão que o cara usou. Só se for pra partir aquele tutão de boi que o tanguinho faz na casa dele lá, fica duro pra diabo, e fica um facão desse aí, ó. Olha lá, olha lá o facão. Deus me livre, guarda. Tomou uma facãozada dessa aí, tô fora, meu velho. Deixa a polícia resolver isso pra lá. Vem pra cá, Minas Gerais. No centro-oeste, a gente vai pro leste de Minas. Tá preso em governador Valadares, o suspeito de assassinar um homem de 32 anos, sabe com quantos? Seis tiros. O pessoal não tá economizando nem na bala, ou melhor, só tá economizando em outras coisas. Na bala, não. O dedo tá solto. Aí. De acordo com o delegado, o crime teria acontecido após um desentendimento por disputas de pontos de tráfico de drogas em dois bairros da cidade. Morreu bandido, gente. Vamos ver. Simval Antônio Pereira, de 33 anos, é suspeito de ter matado com seis tiros um homem de 32 no bairro Turmalina no fim do ano passado. De acordo com este delegado, Simval estava preso na penitenciária de Ibaba e respondia por vários crimes. Tudo começou quando ele recebeu o benefício de saída temporária e não voltou. Na ocasião dos fatos, já à noite, ele, armado de um revólver calibre 38, saiu do bairro Planalto, que é considerado o território do mesmo, e adentrou no bairro Turmalina. De acordo com o que temos nos autos, muito provavelmente já com o intuito de ceifar a vida da vítima, que era seu desafeto, pessoa com quem disputavam pontos de tráfico de droga entre os bairros Planalto e Turmalina. Chegando ao bairro Turmalina, ele se humilhou atrás de um caminhão e aguardou a passagem da vítima. Então, logo, deparou-se com a vítima de inopino. Ficou de frente à mesa e efetuou seis disparos. O homem foi preso em abril deste ano, depois de uma incursão no bairro Planalto. De acordo com o registro da polícia, ele estava armado e chegou a fazer disparos contra o carro da PM. Nós vamos representar pela prisão preventiva dele. Haja vista que ele demonstrou não estar em condições de viver em sociedade, colocando em risco a ordem pública, bem como ser contumaz na prática de crimes hediondos equiparados, no caso, o homicídio. Então, pronto. O delegado falou, e eu vou colocar para vocês de uma maneira bem comum, bem normal. Ele não tem condições de viver conosco, porque ele é uma pessoa que está disposta a matar. Que não tem a menor preocupação em matar. É uma pessoa que não merece viver em sociedade, merece a cadeia. Porque se ele permanecer aqui, ele não tem a menor dificuldade de chegar lá e se você der um troco para ele embalar, ele pega o facão daquele outro enferrujado e chucha você. É isso que vai acontecer. Então, esse cara tem que ser preso mesmo e permanecer preso. O problema é que nós não temos mais cadeia, né, Gabi? Fechamos Nova Serrana. Tem que ter de Tamalfinas. O Oliveira voltou a funcionar tem poucos dias, mas não pode receber ninguém. Nós vamos guardar esses presos aonde? Né? Como é que é? Contagem? Pois é, contagem também. É contagem, eu estou esquecendo aqui, a Gabi está me lembrando. Contagem também dá um caos. E ninguém lá do governo quer falar comigo? Será que eu sou tão ruim assim, gente? Eu passo até perfume para falar com vocês, ó. Ó, deixa eu falar uma coisa. Se vocês vão aceitar uma entrevista minha, de eu ir aí entrevistar vocês, eu vou. Eu levo pôr de queijo. Eu levo... O que eu levo, Gabi? Para falar com o secretário lá? Na boa, viu, gente? Não é briga, não. Se você ligar, eu vou para o MN. Para zangar comigo. O MN não vai zangar comigo. Vixe! Nem o MN e nem o RC. Porque vem de... É assim, né? O que eu vou levar? Vamos seguir, então. A Gabi está zangando comigo. A minha Gabriela Camargo também fica fula da vida. Espera aí, um pouquinho só, Minas Gerais. São 7h24. Não, preciso relaxar um bocadinho. Gabi, é muita lenha para a minha fogueira. Eu quero conversar com o Gabi. Gabi, bom dia! Vamos lá. Os grupos criados em aplicativos de conversa, como o WhatsApp, já não são novidade para ninguém, não é mesmo? E aí, as finalidades são as mais diversas. Pode ser por pura diversão, para discutir assuntos relacionados ao trabalho ou até mesmo para o reforço no policiamento na sua região, com a participação de militares. Sabendo da eficiência da comunicação por meio do aplicativo, a Polícia Militar Juiz de Fora, na Zona da Mata, resolveu ampliar a cadeia e lançou a ideia. A ideia, na verdade, é a cadeia. A ideia, é bom também ampliar a cadeia lá em Juiz de Fora, não está ruim não. Resolveu ampliar a ideia e lançou a rede de policiais protegidos. Agora, além de policiais que estão na ativa, os grupos de conversa englobam também militares reformados e da reserva. Tudo para aumentar a segurança e coibir a criminalidade. E está precisando de mais, ainda mais do Juiz de Fora. Os detalhes dessa iniciativa, você confere comigo agora na matéria a seguir. O lançamento ocorreu no salão de uma igreja no bairro Santa Terezinha. O subcomandante do 2º Batalhão destacou a importância de aproximar os policiais de uma mesma região. A partir do momento que a gente tem uma tropa aqui reunida, quem está fazendo a segurança da família do Elias, que está lá no Marumim? Ele que faz a segurança. O importante aqui é a gente ter a participação ativa. Seja o nosso policial reconvocado, seja o nosso policial que está aqui da ativa, seja o nosso policial da reserva. São pessoas que vão obriar com a questão da segurança pública do município de Juiz de Fora. Na prática, vão ser criados grupos em aplicativos de trocas de mensagem nas áreas de cada companhia integrante do batalhão. A Polícia Militar já trabalha com o fluxo de informações. A gente já utiliza redes sociais. Só que agora a gente está trabalhando isso de uma forma mais articulada, englobando um maior número de elementos. Então a gente vai conseguir atingir um público muito maior. Além dos policiais que estão na ativa, os reformados e os da reserva também vão participar. A rede visa atender a comunidade que reside no segundo batalhão. Então ela abrange policiais da ativa, policiais da reserva, policiais reformados e policiais que residem no segundo batalhão, mas que trabalham em outras unidades também. Um dos objetivos é potencializar a troca de informações entre policiais militares que moram em uma mesma área e de forma indireta aumentar a segurança nesses locais. O Polícia Militar é um ser de referência dentro da comunidade onde ele reside. Então nós estamos potencializando que ele funcione como um difusor das informações que ele detém. Então a gente vai poder trocar essas informações que o policial militar angaria dentro da sua comunidade. Então essa troca de informação, ela vai poder potencializar a resposta da Polícia Militar. E protegendo não só a família policial militar, mas como toda aquela comunidade local. Minas Gerais, agora a gente fala do incêndio que destruiu parte de um dos anexos da Santa Casa aqui de BH na noite de ontem. Quem tem os detalhes é o Rafael Martins. Rafa, foi muita coisa destruída, meu amigo. Olha, está ali impressionante, né, o que se viu ali. Mas até agora não é possível contabilizar esses estragos, viu? Nós temos imagens aí, são cenas fortes, olha, impressionante, que chamam a nossa atenção da altura que essas chamas chegaram, né? De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, vários aparelhos que estavam na manutenção, Stanley, devem ter sido destruídos pelo fogo. Fogo esse, como você disse, atingiu um dos 13 anexos do hospital, mais precisamente o segundo e o terceiro pavimentos, onde funciona a engenharia clínica, manutenção de aparelhos e o centro de estudos. Ao todo, Stanley, 14 viaturas dos bombeiros e 44 militares da corporação foram acionados para combater essas chamas. O hospital não descarta a necessidade de ter que demolir o prédio e a causa do incêndio, Stanley, ainda vai ser apurada. Pois é, Rafael, a Santa Casa de Misericórdia, na verdade, há santas casas de todo o Brasil, né? É sempre uma referência de aconchego em momentos difíceis, né? Você vê que a gente é sempre tão bem tratado, recebe um carinho muito grande. Eu não estou falando do mau atendimento originado da escassez de recursos, por exemplo, não. Mas eu, por exemplo, lá em Muriaé, nós temos a Santa Casa, que é um espaço que a gente se sente bem. Os médicos são amigos, são fraternos e tudo. E a Santa Casa de BH tem uma história muito bonita, né, Rafael? Você pode falar até mais do que eu. Cadê o Rafa? Pois é, Stanley, olha que impressionante. E foi um pânico, né? Porque, na verdade, esse incêndio atingiu um dos 13 anexos, mas os pacientes que estão internados ali nas outras alas, nos outros anexos, todos ficaram em pânico, né? Porque olha a altura dessa chama. E eles ficavam apreensivos, porque esse fogo poderia chegar a qualquer momento ali naqueles leitos onde eles estão internados. É importante a gente dizer, Stanley, que embora essa cena seja impressionante, o fogo tenha consumido grande parte desse hospital, não há relatos de pessoas feridas, viu? Não há relatos de feridos, então, menos mal, né? São prejuízos e fora o pânico, né? Mas prejuízos apenas materiais. Pois é, e a gente fica aqui fazendo um apelo para que a polícia possa desvendar rapidamente o motivo, a perícia possa desvendar rapidamente o motivo. Também exaltar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que teve uma resposta rápida, né, Rafael? Exatamente. Olha, o incêndio, a gente observa aí nessas imagens, Stanley, consumiu, né, o telhado. A gente vê o telhado e a Santa Casa, como você disse, Stanley, é um hospital que é um hospital referência, é um hospital muito antigo e tem equipamentos antigos lá dentro, né? A gente ainda não pode apurar, a gente não pode dizer quais foram as causas. Olha o telhado pegando fogo, mas é muito material inflamável que tem ali, né? Muito material inflamável que pode ter ajudado ainda mais a ser combustível aí nessa tragédia. Pois é. Vamos fazer uma campanha bacana aí para poder ajudar a Santa Casa a se restabelecer, sobretudo nessa parte de reposição de material, de equipamentos, porque realmente a Santa Casa de Misericórdia de Minas Gerais, de Belo Horizonte, sobretudo, merece todo o nosso apoio, toda a nossa atenção. Tenho certeza que a TV Alterosa, o grupo de áreas associadas vão fazer, vão pensar em alguma coisa para a gente poder promover uma grande campanha, viu, Rafa? Justamente, né? Porque lutam com muitos sacrifícios, né, Stanley? Tem que ajudar. Obrigado, amigo, pela informação. Até já. Olha só o que eu estou dizendo para você, Minas Gerais, presta atenção. Eu tenho falado sobre superlotação carcerária, não é de hoje. A justiça proibiu o presídio de Nova Serrana, no centro-oeste do estado, de receber mais presos e ainda determinou a retirada dos detentos que estão lá, além da capacidade do presídio. A carceragem está superlotada com problemas elétricos e sem projeto de prevenção de incêndios. Acompanha comigo, vamos ver. Por decisão da juíza Cristiane Soares de Brito, o presídio de Nova Serrana está parcialmente interditado. A unidade tem capacidade para 56 presos no regime fechado e 10 no semiaberto, mas está superlotada. A justiça deu prazo de 20 dias para que os detentos excedentes, principalmente os já condenados, sejam transferidos para outras unidades prisionais do estado. A multa diária é de 5 mil reais para cada preso que permanecer em Nova Serrana, além da capacidade do presídio. A juíza também determinou que a rede elétrica das celas e pavilhões passe por manutenção emergencial em até um mês. O estado também terá 120 dias para elaborar, executar e aprovar o projeto de prevenção e combate ao incêndio e pânico, melhorar a iluminação das celas de triagem e albergue. A juíza Cristiane Soares de Brito também estabeleceu a necessidade de recomposição do quadro de agentes penitenciários em até 180 dias. Pois é, aí eu quero discutir com vocês isso. Vocês que estão aí sempre me cobrando a minha posição, a minha manifestação, por exemplo, sobre concursos públicos envolvendo os agentes penitenciários. Ah, está nem que pé que está, nós estamos procurando fulano de tal, estão procurando ciclano, ninguém responde para a gente. Vocês precisam saber disso, vocês precisam buscar informação. Agora, quem é o responsável para dar essa informação para vocês? Tem que escolher, me fala, fale para mim, vocês que são meus amigos aí, agentes penitenciários, envolvidos, familiares, vocês que conhecem minhas redes sociais, falem conosco quem é o responsável, quem que deveria dar a resposta, porque eu vou atrás perguntar a ele por que que não tem. Porque esse presídio aí, os problemas dele, além dos problemas estruturais, é falta de planejamento, falta de estrutura de incêndio, superlotação, ou seja, tem muita gente para pouco espaço e você vê que é tudo rebocado, não tem nada terminado de fato, né? Não tem janela para o guarda poder ficar tomando conta, tem nem uma janelinha para proteger de um vento, de uma chuva. Olha lá, tem que estar feio mesmo, Nova Serrana. A propósito disso aí, o que tem sido feito pela justiça é interditar. Agora, não cabe à justiça dizer aonde colocar. O gestor do sistema penitenciário no estado de Minas Gerais é o estado de Minas Gerais. É o governo do estado, é ele que tem que dar o jeito dele. E com todo o respeito que eu tenho, vocês sabem o respeito que eu tenho. Mas, gente, vocês precisam priorizar os gastos de vocês. Se quiser, me chama, eu vou até aí e ajudo a pensar. Agora, o que não pode é Nova Serrana fechar, o que não pode é em contagem, preso não pode ficar esperando mais do que 24 horas, preso em flagrante. Não pode esperar em delegacia mais do que 24 horas, tem que ser remanejado nesse espaço de tempo, né? O presídio de Oliveira foi fechado, restabeleceram há poucos dias atrás e foi uma desembargadora, um desembargador que deu a ordem para poder reabrir, sem sequer saber as condições. Ah, mas ele pediu informação, pediu informação, mas não foi fazer a vistoria. E o Código de Processo Civil só sabe muito pior do que eu, o Código de Processo Penal sabe muito pior do que eu, fala que decisão pode ser convertida em diligência. Por que o tribunal não manda alguém lá em Oliveira para saber se pode ficar do jeito que está? Depois vocês brigam comigo, né? A dificuldade de vocês, com data máxima venda, os outros colegas de apresentação têm, é que essa tal de lei eu também conheço. Eu só não fui ser juiz, promotor, desembargador, ministro, porque eu não tenho competência. Vocês são muito mais inteligentes que eu, né? E também eu não consigo viver com o salário que vocês ganham. Aqui, você vai ver agora uma parceria entre a Prefeitura e a APAC. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência a Condenados de Lagoa da Prata, também no Centro-Oeste do Estado. Essa estrutura, essa instituição APAC, está mudando. E porque é uma parceria, eu conheço bem a APAC, está mudando a vida de muita gente. É uma parceria da APAC com a Prefeitura, não é isso, Gabi? Pois é, o projeto é uma parceria que eu vou contar para vocês agora. O projeto permite que os detentos coloquem a mão na massa e auxiliem em reformas e construções de imóveis na cidade. Além de aprenderem um novo ofício, os encarcerados ainda ajudam quem precisa de uma casa nova, mas não tem condição de pagar por uma. Para que vocês vão inventar outra coisa se já tem gente inteligente mostrando isso que eu vou mostrar agora? Põe na tela, Gabi. André e Valdemar são recuperandos da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Lagoa da Prata. Hoje, os dois trabalham como pedreiros em um projeto que reforma casas de pessoas carentes no município. Para cada três dias de serviço, um é remido da pena. Para eles, uma grande oportunidade de recomeço. Eu fico muito satisfeito de ver que eu sou útil para poder ajudar as mãos que um dia prejudicavam as pessoas, hoje está ajudando e para mim é gratificante poder ser útil para a sociedade e poder me reintegrar novamente. Minha família saber que eu estou trabalhando, que eu estou já saindo para a rua, né? Estou juntamente com a sociedade e para mim é uma satisfação muito grande. Fico muito feliz. A parceria entre a Prefeitura e a APAC para trabalhos de construções e reformas de casas teve início em 2014. De lá para cá, duas residências já foram construídas e cinco reformadas. Nesta, por exemplo, a obra começou há dois meses, quando a casa pegou fogo e o imóvel ficou com a estrutura comprometida. Se fosse para a gente fazer, a gente não dava conta, né? A gente é só um pobre, né? Trabalho no dia a dia, né? Para manter. E agradeço ao pessoal da APAC, da Prefeitura, né? Que está ajudando. Hoje, a Prefeitura de Lagoa da Prata tem 120 solicitações de reformas de casas, mas cada situação é avaliada por uma equipe do setor de habitação. A gente tenta, primeiro, atender as famílias onde tem deficiente e idoso, né? E adaptações de casas e as famílias onde tem pessoas em tratamento de câncer, doença renal, para a gente fazer essa adaptação ou respiratória, problema respiratório. E a família dos recuperandos. Luiz Carlos é pedreiro da Prefeitura e agora trabalha com os recuperandos da APAC. Por aqui, nada de preconceito. Muito pelo contrário, só troca de aprendizado. A gente conversa muito, os meninos são muito comunicativos, acaba passando para a gente. Inclusive, a gente sente até, sabe, é como também pessoas que nem a gente mesmo e tal. Então, eles deixam a gente com muita vontade. Tem que ter preconceito nenhum? De jeito nenhum, entendeu? Natural. A mão que um dia fez o mal, né? Hoje a mão está fazendo o bem. A gente está pagando aquilo que fez com o bem. Tenho certeza que eles, quando estão aí no serviço trabalhando, tem o dia deles refletir. E eles sabem que agora eles têm que, como diz o outro, ser um cidadão da sociedade. Mas tem todo o meu apoio mesmo. Não é só pela função da APAC, não. É pela utilização da mão de obra, de ser humano, né? Ah, o cara é bandido, o cara é isso, o cara é aquilo. Diferentemente daquele outro, que foi preso pelo roubo da TV. Eu mostrei para você daqui a pouco, há minutos atrás. Ele foi preso pelo roubo da TV e saiu da cadeia e foi matar o cara. Eu estava falando aqui, me perdoem o meu preciosismo, mas até o semblante dos rapazes são mais limpos, são mais... Deem aquela sensação de esperança no ar. E a frase não é uma frase dita alheia, eles estão colocando com muita propriedade. Eu, além de tudo, ainda dou a segurança à minha família de que eu vou sair daqui e vou sair daqui com uma profissão. E detalhe, amigão, se você sair daí pedreiro meia colher, você nem tem colher cheia, não. Se sair daí meia colher, você tem emprego para dar de pau aqui, do lado de fora. Está todo mundo precisando de um pedreiro para fazer uma reforma, uma construção, né? É muito boa a iniciativa mesmo. Meus parentes, parabéns. 7h39, parabéns para esse projeto sensacional que está sendo pensado aí, ó. Agora, se o pessoal da prefeitura... Volta para mim, meu time. Se o pessoal da prefeitura puder dar uma acelerada, tem 120 casas precisando. Se vocês puderem dar uma acelerada na análise aí, de repente põe mais gente para trabalhar, não é não? Eu sei que trabalhar não é uma coisa que... Entendeu? Vamos lá. O maior desastre socioambiental do país, minha gente, completa 6 meses. É hoje, Gabi, que completa 6 meses? Pois é, hoje. Vamos marcar bem pontualmente. Hoje ele completa 6 meses. O rompimento da barragem de Fundão, que pertence à mineradora Samarco, causou a morte de 19 pessoas. Deixou centenas de famílias desabrigadas. E deixou ainda um rastro de destruição na bacia do Rio Doce, de uma proporção que não dá nem para a gente imaginar. Mas para o Ministério Público, minha gente, as medidas que foram adotadas até o momento, elas não são suficientes. Elas não atendem as demandas das pessoas que sofreram com tudo isso. Até porque é daqui de Mariana, passando pelo Estado do Espírito Santo, chegando até a Foz do Rio Doce, e invadindo, chegando até o arquipélago de Abróleos, na Bahia. Eu quero que você acompanhe comigo essa reportagem especial de Rangel Faúla. Põe na tela. Os olhares do mundo se voltaram para Bento Rodrigues. São cenas do maior desastre socioambiental da história do Brasil. Em poucos minutos, a cidade de Mariana se tornou um lugar marcado pela tragédia. Milhares de pessoas do país inteiro se uniram para que a solidariedade pudesse minimizar os estragos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. Bento Rodrigues simplesmente desapareceu. Outras seis localidades também foram atingidas. Dezenove pessoas morreram. A TV Alterosa acompanhou tudo, do alto e principalmente de baixo, para mostrar cada detalhe. Eu participei de uma das coberturas mais difíceis feitas pelas nossas equipes. Uma das cenas mais fortes é esta, a da escola do distrito, que foi tomada pela lama. Mariana foi o cenário do maior desastre ambiental do país. Seis meses depois, conversamos com um representante da Samarco. Ele explicou que logo após a tragédia, foi feito um diagnóstico socioambiental para adotar medidas emergenciais. As comunidades do Bento Rodrigues, as comunidades de Paracatu, Gesteira e Barra Longa, elas foram acomodadas temporariamente em hotéis, depois mudaram para casas que foram alugadas e imobiliadas pela Samarco. E agora nós estamos num processo em Mariana. Nesse final de semana vai ter o início da votação para escolher a área definitiva para a construção do novo Bento. Disse também que foi feito um acordo com as autoridades, que prevê 41 programas de recuperação das áreas afetadas. Plantar e recuperar 40 mil hectares de mata ciliar ao longo da bacia do Rio Doce. Permitir uma captação alternativa de água em 30% para aquelas cidades que captam água diretamente no Rio Doce. Reconstrução do novo Bento. Recuperação total da infraestrutura de Barra Longa. Retorno às atividades pesqueiras ao longo do Rio Doce. Até agora, segundo ele, foram gastos 500 milhões de reais. E um bilhão já está programado para outros custos. O diretor falou também das obras para reforçar as estruturas que ficaram na barragem. Após o rompimento da barragem, algumas paredes, elas ficaram com um fator de segurança menor do que o estabelecido. O que está sendo feito? Você faz o reforço dessas paredes, colocando na frente dessas paredes blocos de mina, que permite que você tenha estabilidade de toda a barragem. Para o Ministério Público Estadual, o que foi feito até agora não garante a segurança necessária. Essas estruturas abaladas, elas precisam de medidas rigorosas e eficazes para conter. Até o momento, as intervenções feitas pela Samarco são insuficientes e não garantem segurança total de que possamos enfrentar um novo período chuvoso com tranquilidade. O promotor diz ainda que a assistência às vítimas foi ineficiente. O acordo da União, ele traz medidas muito genéricas e deixa de ouvir as comunidades. É preciso que essas medidas estabelecidas no acordo sejam incrementadas e efetivadas o mais rápido possível. O Ministério Público Estadual vai divulgar nos próximos dias laudos que demonstram o risco de aumento da poluição no ar e no rio. Já o federal entrou com uma ação civil pública para cobrar da Samarco garantias na recuperação das áreas atingidas, no valor de 155 bilhões de reais. Como nunca houve uma tragédia com essas proporções aqui no Brasil, o pedido se baseou em pagamentos feitos no caso do derramamento de petróleo no Golfo do México em 2010. Nós ainda não fomos notificados pelo Ministério Público Federal e nós não sabemos o teor e o conteúdo dessa ação. Entendemos que a judicialização exacerbada nesse momento, ele só traz complexidade e vai protelar no tempo medidas que são necessárias para que a gente traga a mitigação desses efeitos. Tá, então deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aí com... deve ter dinheiro, né? Porque para a Vale do Rio Doce, para a Samarco, para BHP, não falta dinheiro. Ah, mas o minério caiu de cento e tantos dólares para trinta e poucos dólares, isso não é problema meu. Não é problema meu. O problema meu é denunciar a covardia, a desonestidade, a imprudência, a negligência, a imperícia, a desonestidade de novo de vocês, de só pagarem depois que o juiz determinar o que fazer. Alguém sabe, vou contar para vocês uma coisa aqui, a Vale do Rio Doce tem um projeto de encarajás, salvo meu engano encarajás, que se você sobrevoar a Carajás, só a região da Vale do Rio Doce é que está reforestada. O resto está tudo destruído pela agropecuária, pela indústria, o projeto da Vale do Rio Doce lá, tá? Tudo certo. Então deixa eu dar um bisu para vocês aqui, que estão aí judicializando todo mundo, OAP, Ministério Público, Poder Judiciário. Esquece, faz o seguinte, juntam vocês todos, inclusive a Vale, BHP e Samarco, e elas vão assumir a responsabilidade de revitalizar com recursos dela esse material que está aí, as vidas que estão aí, as que ficaram, né? Vão ressarcir as 19, a família das 19, mas condenem eles a reestruturarem a catástrofe, a tragédia que eles produziram. Só isso. E digam a eles, o cronograma de operação é esse aqui. Eu tenho certeza, não estou defendendo nenhum deles, porque para mim é tudo safado. Eu tenho certeza, se deixar por conta da empresa, se condenarem a empresa a fazer o concerto, o remendo, o concerto não, o remendo, isso sai. Agora se deixar na mão do Poder Público para fazer... Olha a ciclovia no Rio de Janeiro lá. Os caras pensaram em tudo, só não pensaram na força que a onda produz de baixo para cima. Ô gente, faz o seguinte, condena a Vale, Samarco e BHP, senão vocês são responsáveis por reestruturarem o seu espírito. Ponto. Quanto vai gastar? Não nos interessa. O interesse é que nós vamos colocar fulano, fulano e fulano para acompanhar. Porque quanto mais tempo levar na justiça, gente, mais tempo essa família vai ficar sem receber, mais tempo o Rio vai ficar sem ser revitalizado, mais tempo o prejuízo permanece. Foi o que disse o promotor aí de justiça. Agora, se precisar, o desenho. Se vocês não tiverem capacidade de entender, o desenho, tá? Fica comigo, tranquilo. Três pessoas morreram em um acidente na BR-356 na tarde de ontem, no Trevo de Itabirito, que fica na região central do estado. O Rafael Martins tem mais informações e é com você. Rafa, explica aí. Olha, Sinalei, lamentável, né? Esse acidente, ele aconteceu entre um carro e uma carreta. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, olha só, são cenas muito fortes. O motorista do Ford Ka perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. O carro em que estavam as três vítimas foi arrastado pela carreta por cerca de 30 metros, Stanley. Duas mulheres e um homem que estavam dentro desse Ford Ka morreram na hora. É, o Rafael, essa descida de Belo Horizonte para Itabirito, ela é terrível, ela é perigosa, os motoristas não obedecem, eles descem em altíssima velocidade e também sobem essa ascensão até BH, também em altíssima velocidade. E as curvas são muito acentuadas, as placas estão lá. Então, se a pessoa quiser suicidar, não precisa preocupar, não. Vai dirigir correndo lá na Serra de Itabirito e vai encontrar uma carreta dessa descendo aí, olha. É um lugar que tem poucos pontos de ultrapassagem na Stanley. A gente observa pessoas, não tem acostamento, realmente. Não tem acostamento. Que tem terceira pista. Não tem nenhuma parte. E o pessoal anda vazado ali, Rafael. Exatamente isso. A gente observa quando passa por ali. Infelizmente, nesse caso, e lamentavelmente, três pessoas morreram. Eu, numa tocada a 100 km por hora na estrada, eu sou ultrapassado por gente que eu vejo por 3, 4 segundos. Você vê a velocidade que o outro que não ultrapassa está. Então, está aí, lamentavelmente, três pessoas morreram no acidente que, com a prudência levada a sério, com as leis e as sinalizações levadas a sério, talvez não tivesse acontecido. Nosso sentimento é essa família que perdeu, que sofre agora com a ausência dos entes queridos, né, Rafa? Exatamente. Obrigado, amigão. Até já. Situação preocupante em Alfenas, no sul de Minas. Em quatro meses, a cidade já registrou quase 4.500 casos suspeitos de dengue. Para frear a doença, a prefeitura tem apostado em um programa que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que mapeia os casos em cada bairro da cidade. Acompanha comigo. Esqueça aquela história de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Isso aconteceu na casa de Edmilson. Ele e o pai estão com dengue. Os sintomas começaram a aparecer na semana passada. Nós passamos muito mal, muito mal mesmo, muita febre, né, com o pijama. Podia torcer ele, né, de tão molhado. E o médico realmente, no hospital, confirmou que era dengue mesmo. Eu senti dor, dor demais. Começou lá nos pés e subiu para as pernas, né, dei para a junta, dei para o ombro, para a cabeça, né, tudo não tem dor. Seu José ainda explica que há uma semana os dois não conseguem se alimentar direito. Se você tentar comer, se você engolir um pedacinho de pão pequenininho, tentar comer mais um, aquilo lá volta. Aí zanga tudo, tapar tudo, não engole. Só no soro o dia inteiro? Só no soro. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, foram registrados 4.442 casos de suspeita de dengue até o momento em Alfenas. 1.402 a mais em relação ao ano passado. Isto em apenas quatro meses. Nossos casos, hoje a gente, Alfenas vive uma epidemia, né, então acometeu muita gente, foi mais de 4.400 casos. E hoje a gente está vendo os casos diminuírem. É uma redução bem grande em relação a fevereiro, que foi o pico da doença. Para tentar apurar os casos e combater a epidemia, a Prefeitura de Alfenas está usando um programa desenvolvido nos Estados Unidos. O mapeamento de referência de geoprocessamento aponta o número de casos na cidade e o de incidências por bairros. Ela tem duas linhas. Uma é para nós mesmos, o serviço em si, ter um monitoramento semana a semana do bairro e como que está a incidência naquele bairro. E outra é um diálogo com a população. A população tem o direito de saber como é que está o seu bairro e ela tem condições hoje de analisar a situação. O mapa pode ser acessado por qualquer pessoa pelo site da Prefeitura. Além disso, a Vigilância Epidemiológica ainda está fazendo diversas ações na cidade para combater a epidemia. Contato com o Exército, escolas, capacitação das unidades de saúde, inclusive capacitação dos médicos, trabalho de inteligência geográfica, atendimento das denúncias, fazem parte do nosso plano para poder continuar em queda. Já pode se registrar aí mais de 50% de queda em relação ao pico da doença em 2016 e isso para nós é um bom caminho. Parabéns pela iniciativa e que ela seja copiada, imitada por outras cidades que também sofrem com esse surto aí. Agora, veja comigo, no frio que tem feito em BH e em várias outras cidades do nosso estado nos últimos dias, nada melhor do que um agasalho quentinho para a gente poder passar a noite e encarar o dia seguinte, né? Mas e quando a pessoa não tem um cobertor ou uma blusa para se proteger das baixas temperaturas? Esse é o caso, por exemplo, de muita gente que vive em situação de rua e que sofre com a chegada do inverno. Sofre não, sofrer, pelo menos em contagem. É que lá, a iniciativa de um jornalista em parceria com toda a população tem aquecido o corpo e o coração de quem vive nas ruas. Acompanhe comigo. Como é que você chama? Sandra. Tá boa, Sandra. Ó, tá maquiadinha, hein? Você sempre anda assim, arrumadinha, assim? É, mais ou menos. Cadê o paletão aqui? Aqui, ó. Nós temos aqui agasalhos, vem pra cá, Sandra. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é de graça, olha. Qual que é que mais atende? Vem cá, como é que você chama? É o Reinaldo. Ó, o Reinaldo. Pode escolher aqui, meu filho. Isso aqui é a atitude do pessoal aí que tá dando agasalho pra quem mora na rua, o pessoal que fica por aí. Pode escolher lá, fica à vontade aí, rapaz. Você é pra doação, né? Pode escolher. O Reinaldo. Vai ganhar um? Vamos pegar um. Vai aqui, Sandra. Mais vermelhinho. Acho que essa aqui vai virar pra senhora. Obrigada. Ou é essa aqui? Chegou na hora boa aí, ó. Aí, Reinaldo, leva essa aí pro seu. Só faltou o sapatinho, né? Reinaldo e a companheira Sandra estão super felizes com os agasalhos. Isso aqui é doido. Ué, isso aqui é doido? Tá jogando pedra nos outros? Chegou na hora boa. E eu tava morrendo de frio. Aí, ó. Gente, é que é lindo. Aí, ó. Você deu mais cedo. Aí, você fez dúvida. Aí, o que você achou, Ronaldo? Ficou bom, ficou bonito. Não, até dançar, você dançou, deixa eu ver. Faz aí. Aí, ó. Você gostou dessa de capuz, Ronaldo? Essa mais bonita, mais bonita. Aí, vamos. Aí, ó. Nossa, é delícia. Tá quentinho. Pela alegria do casal de moradores de rua, dá pra se ter ideia da importância da iniciativa de Marlon. Uma ação voltada para o bem, ela nunca vai dar errado. As pessoas estão sempre dispostas a ajudar. Às vezes, falta saber onde, como fazer e a rede social propicia isso. É uma espécie de cabide do bem e estão espalhados em quatro pontos de contagem. São endereços com maior incidência de moradores de rua. Funciona assim. A gente coloca essa placa nas árvores e os próprios pregos que fixam a placa na árvore servem como cabides. Então, a população vem, alimenta esse cabide solidário. Os moradores de rua podem vir e fazer a retirada do agasalho e a própria população vai alimentando aquilo ali. À medida que ele vai esvaziando, a própria população vem e coloca outro. É fácil, né? A gente tá vindo aqui, deixa o agasalho, tá passando pra ir pro trabalho, a gente já deixa aqui e ajuda. A ação foi pensada por uma turma de voluntários que se organizou nas redes sociais. A ideia foi adaptada, um amigo meu me mandou uma ideia parecida e eu adaptei pra realidade aqui do município. E a gente fez a divulgação dessa ação pelo Facebook. A gente vê que a internet é um local que dissemina tanta coisa ruim, né? Então a gente tentou trazer uma coisa boa. E deu muito certo, porque até o momento a gente tá com quase 2 mil compartilhamentos. A imagem já foi vista por mais de 200 mil pessoas. E a gente pode ver que o cabide nunca fica vazio. Gostei. Obrigadão. Olha aí pra você ver que beleza. Aí, ó. Chique. Ficou bom mesmo. Ficou bonito. A moça faltou um sapatinho agora. Não, não, não. Ai, tá satisfeita? Tô, gostei. Então dá um tchau lá assim, agora de roupa nova. Tchauzinho, obrigadão. Isso. Aí, tá vendo? Só a alegria desse pessoal. Olha lá. É isso aí. Vai com Deus, viu? Com Deus também. Até mais. Ai, que beleza. Então, um detalhe, ó. Quando a ação é bacana, todo mundo para pra vê-la. Ó, pra você ver, ó. Todo mundo quer saber uma forma de ajudar, meu filho. Então, é o seguinte. Se você gostou dessa ideia, vamos esquentar quem tá precisando nesse frio, tá bom? Valeu, Stanley. Até a próxima, meu amigo. Cadê o Rafa? Ô, Rafa. Que beleza, né, senhor? Você esteve lá, você fez. Conta pra mim aqui. Como é que foi a sensação de perceber que eles estavam ganhando, né, Rafael? Você percebeu ali pelo rostinho deles, né? São moradores de rua, é um casal que vive na rua, embora eles não pareçam, né? Porque estão tão bem arrumadinhos, né? Até a maquiagem ali da moradora de rua me chamou a atenção. Agora, se você observar, eles ficam atônitos. Eles ficam sem saber, né, como dizer, como proceder ali. É muito legal saber que uma ação como essa faz muita diferença na vida de pessoas assim, viu? Muito bacana. Rafa, e de repente eles estão aí desacostumados a receber sem ter que dar nada em troca, sem ter que votar em troca, né? Tadinha. Ela queria só o sapatinho agora, né? Você viu lá, né? Pois é. A simplicidade, ela é muito bacana, né? Se a gente tivesse contato com eles aí, nós íamos providenciar um sapato pra ela também. Se estiver nos assistindo, alguém conhecer esse casal aí lá em contagem, que são moradores de rua, Rafael, é isso? Exatamente, moram ali na Praça Iria Diniz. Pois é, vamos tentar verificar com eles aí. O par de sapato também não vai ficar sem, não. Se alguém encontrar e localizar, você pode entrar em contato aqui com a produção da TV Alterosa. O Alterosa Alerta vai dar pra eles o par de sapato, viu, Rafa? Bacana, isso é muito bacana. Na verdade, quando for assim, Rafael, você sabe que nós não temos muito dinheiro, mas o que nós temos serve pra nós e sobe um pouquinho pros outros. Quando for assim, já faz um compromisso com o meu nome lá, tá, amigo? Certeza. Rede social na tela agora, Rafael. Vem comigo, Gabi. Quer falar com a gente? Então vamos lá, ó. Facebook barra Alterosa Alerta. Deixa lá o seu recado. Ontem, o Gutenberg lá de Três Marias brigou comigo. Stanley, por que você pede pra mandar mensagem e não responde? Eu respondi e agora ele é o meu informante lá de Três Marias, hein, Rony? Obrigado, meu amigo, que eu puxou de orelha. Mas responde sempre. A galera aqui responde sempre. Vem falar comigo no meu Instagram, arroba Stanley Guzmão Oficial. Também você fala comigo. Pede a sua ajuda, pede o seu apoio, dá a sua dica, cobra. No nosso Twitter, arroba Alterosa Underline Alerta. Vai lá também, manda a sua mensagem rapidinha. Quero mandar um abraço grande pra nossa querida Fabiana Marques, que assiste sempre o nosso programa no horário da tarde. Mandou um abraço até pra Gabi. O jornal com a Gabi. A nossa Gabi é a nossa chefe aqui, ó. O nosso canal no YouTube, presta atenção, gente, é Alterosa Alerta MG. Vai lá, se cadastre, faça sua inscrição no nosso canal, não custa nada não. E o nosso alerta zap que tá funcionando, 31971377007. São essas as dicas que eu tenho pra vocês, gente. Olha, eu tenho mais uma pra você. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios só aqui em Minas Gerais. Mais de 1.550 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 5 milhões e 300 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais, médicos brasileiros têm se inscrito para participar do Mais Médicos, do programa Mais Médicos, que agora está integrado ao programa de valorização do profissional de atenção básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. Por isso, o Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site www.brasil.gov.br Brasil de resultados. Vá até lá, visite o site e tire suas conclusões. Olha, vamos falar de tempo agora em BH? Vamos? Cadê o Rafa? É o Rafa, Gabi? Então, cadê o homem do tempo? Que não é Maju, porque nós temos uma Patrícia aqui no SBT. Tem que corrigir o nosso oceano lá, né? É isso aí, né? Como é que vai ficar o tempo em BH, Rafa? Olha, Stanley, hoje eu já consegui ficar aqui fora sem blusa de frio, né? Então, isso quer dizer que já deu uma melhoradinha, viu? Mas a temperatura continua baixa aqui em Belo Horizonte. Nesse momento é de 15 graus. O céu, ele está azulzinho, sem nuvens. A previsão é de sol com algumas nuvens. Durante o dia não vai chover. A umidade relativa do ar é de 88%. E a máxima prevista para esta quinta-feira pode chegar aos 28 graus, viu? Ô, Rafa. Oi. E você está sentindo muito frio hoje? Você está sem blusa? É, não, estou sem blusa. Já deu uma amenizada, né? Acho que está ventando menos, né? Entendi. Menos vento, a gente consegue ficar aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E tem abraço, Rafael Martins? Tem um abraço, tem um abraço aqui. Antes que você mande, eu quero deixar registrado aqui que muitas vezes o pessoal não recebe abraço para o Rafael Martins, porque o nosso tempo é curto. Se deixar ele abraçar, hein, Gabi? Rapaz do céu. E um abraço para a gente mesmo? Abraço, abraço mesmo. Então vai lá. É o seguinte, olha, manda um abração para os prédios de São José. A turma lá gosta muito do serviço, Stanley. Para o Confisco. Pessoal do Confisco. E tem dois morros aqui, o pessoal me acompanha muito lá, acompanha o Alterosa Alerta, que é o Morro da Vaca, Alô Morro da Vaca e o Suvaco das Cobra, lá no Califórnia. Suvaco das Cobra? É, tem um time lá, o Califórnia Esporte Clube, do meu amigo Dedé. Pessoal lá do Suvaco, lá um abraço para todo mundo, viu? Aqui, só isso de abraço? É porque eu abracei a comunidade inteira, né? Então tá. Tem o Morro do Cabrito também. Alô, pessoal do Morro do Cabrito, um abraço. Guarda para de tarde, não vai acabar. Tchau, Rafa, tchau. Valeu. Minas Gerais, deixa eu contar como é que está o trânsito aqui para vocês na capital dos mineiros, Praça da Estação, ô lugar bonito, hein? Se fosse limpinho, eu até tomava café da manhã lá, sentado, assim, eu, Gabriela, Yara, Manu. Manu não, Manu é do Esporte agora, quer saber da gente, Manu? É, aqui, essa avenida aqui, ó, Nossa Senhora de Fátima, do Carlos Prats. Tem um negócio da polícia aqui, Gabi, o que é isso aqui? Fiz! Ah, é uma delegacia, olha o outro aqui, é o Rabecau. É uma delegacia, então tá tudo sussa. Amazonas com Santa Catarina, olha que cidade bonita. Olha que cidade bonita essa nossa. Olha que cidade bonita! Pois é, o M&R tá assistindo. E esse, com a imagem desse viaduto aqui, ó, é que nós estamos indo embora, mas lembrando você que logo após o Alterosa Esporte, você tem mais uma edição do Alterosa Alerta, eu tô de volta, fica aí. Um abraço pra você, até mais! Mua! 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 Obrigado.